Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês, só que dessa vez é mais informativo do que uma gameplay em si. Na real está passando ao fundo aí uma pequena parte do vídeo retirado da Twitch do Donde, que é o dono do jogo, que eu vou deixar na descrição para vocês acessarem, e também o link para o Discord oficial do The Isley, passem lá e fiquem sabendo tudo o que acontece no The Isley aí, as novidades e tudo mais. Enfim, nesse vídeo que eu vou passar agora para vocês, mostra um pouco de cada ação do Parasauro, no caso a mecânica de movimentos, que ele pode fazer, por exemplo, beber, correr, rugir e também ele pode nadar. Junto a isso, temos uma grande novidade também que eu vou falar aí mais para frente. Confira aí então uma pequena parte da gameplay da live do Donde do Parasauro caminhando. Então, vamos lá. Muito irado, né? Podemos ver que a movimentação do Parasauro é muito semelhante com a do Maia e do Shunt. Então eles podem ter reaproveitado o movimento do dinossauro e o modelo também, talvez, para poder fazer o Parasauro. Tem informações oficiais já que ele utilizou o modelo do Coritossauro e o Coritossauro tinha utilizado o modelo do Maia. Então pode-se dizer sim que ele se baseou no modelo do Maia ou do Shunt. Agora eu vou mostrar uma gameplay do Parasauro nadando. Nota-se que quando o Parasauro sai da água, ele fica completamente molhado. Esse vai ser um recurso que eles vão adicionar logo mais no The Eyes e para todos os dinossauros, não só para o Parasauro. Também com isso temos as novidades com os filhotes, como podemos ver nessa imagem. Essa imagem se trata de um Parasauro já nas três fases de crescimento. Onde temos a fase do filhote, seguida pela fase juvenil e, por fim, a fase adulta. Essas três versões são bem diferentes e cada uma delas tem aquele seu toquezinho, aquele seu detalhe, principalmente no chifre, onde mostra o detalhe mais inocente do filhote, que vai crescendo e se desenvolvendo ao longo do tempo. Outra novidade também relacionada a filhotes agora no Triceratops, ou no Trike, para os íntimos. Nota-se que nessa imagem também podemos ver a fase adulta, a fase juvenil e a fase bebê, com detalhes modificados também no chifre. Muito bonito, por sinal. Os desenvolvedores estão focando atualmente mais em lançar versões dos dinossauros, arrumando ou melhorando os modelos, ou também adicionando suas fases bebês e juvenis, em vez de lançar dinossauros em si. Eles estão lançando agora o Parasauro, mas é que fazia tempo que eles não lançavam mais nenhum dinossauro. Pode ser que seja uma boa eles focarem nos dinossauros que eles já têm, melhorar ele até o máximo e depois focar em outros dinossauros. Não sei, é uma opinião. Enfim, o que acharam da fase de crescimento do Trike e do Parasauro e dessas outras novidades? Não esqueça de deixar o seu like aí, compartilhar essa época novidade também, se inscrever no canal e principalmente ativar o sininho. Valeu, falou, até mais e tchau!